O deputado estadual Eduardo Suplicy, de 83 anos, que está em tratamento para o mal de Parkinson, anunciou nesta segunda-feira que teve diagnóstico de um câncer linfático. O repórter Misael Mainet traz as informações, a notícia se tornou pública hoje, mas o parlamentar já está em tratamento há alguns meses. Misael, boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Correto, e o prognóstico é bom. Muito boa noite a você, Tiago. E boa noite a você que acompanha o jornal Jovem Pan. O deputado estadual Eduardo Suplicy foi diagnosticado com câncer em julho deste ano. Ele já fez quatro de seis sessões de imunoterapia. Está sendo acompanhado por médicos especialistas e continua trabalhando ativamente na LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele mantém uma rotina com ginástica e reduziu a participação em eventos com aglomeração. Por exemplo, nas eleições do último domingo, as eleições municipais, em vez de ir às ruas por orientação médica, Eduardo Suplicy participou gravando cerca de 300 vídeos para apoiar candidatos. Mas ele fez questão de votar no último domingo e também seguindo a orientação dos especialistas, usou máscara para ir até a urna. Nas redes sociais, ele compartilhou que o prognóstico é bom, o câncer teve remissão e ele continua fazendo o tratamento. Ele foi diagnosticado com o chamado linfoma não-Hodgkin. Esse câncer, de acordo com o Inca, tem origem aí nas células do sistema linfático que se espalham de maneira desordenada e fica mais difícil diagnosticar justamente por estar aí em todo o tecido linfático que é encontrado no corpo inteiro. Eduardo Suplicy, como eu mencionei, está sendo cuidado por médicos e mantém aí uma atividade normal na Assembleia Legislativa, portanto, continua nos trabalhos e está se mostrando bem em relação ao tratamento. Tiago? Perfeito, Misael. Claro, toda a torcida para que ele se recupere. Bom trabalho para você. Até mais tarde.